No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer uma compota do fruto do Oropronobis Sim, isso daqui é o fruto do Oropronobis É uma frutinha muito interessante porque Aqui eu já limpei essa frutinha porque ela tem espinhos na fruta O Oropronobis tem espinho no caule dele e também tem na fruta Mas essa daqui já está limpa e eu vou deixar com vocês aí como que a gente faz para limpar o fruto do Oropronobis Para usar na receita, já tem um vídeo aí no canal Então aqui eu tenho 600 gramas do fruto do Oropronobis Eu vou colocar aqui na panela Eu vou acrescentar 400 gramas de açúcar cristal Você pode colocar outro açúcar, pode ser o açúcar refinado Só que eu gosto mais de usar o açúcar cristal E eu vou colocar 100 ml de água, só 100 ml de água Agora eu vou levar essa panela ao fogo Sem a tampa da pressão, sabe? Vou levar só a panela ao fogo, no fogo baixo e vou deixar ferver Que ela vai soltar o líquido da fruta E aí nós vamos acompanhando até como vai ficar a nossa compota Está começando a ferver, vou deixando o fogo baixo Vou dar uma mexidinha de leve para não despedaçar todas as frutas Se não, se eu ficar mexendo muito, despedaça E vou tampar a panela, mas não na pressão Bom, eu deixei lá fervendo No fogo baixo Até que a calda, ela dê uma engrossada Ó, mas não é grossa não, ó Uma calda assim, tá vendo? Na hora que você solta Ó Cai as fiozinhas assim, tá? As frutas ficaram assim, ó Ficaram inteirinhas Só que elas dão uma murchadinha, tá? Quando está nesse ponto aqui, o doce está pronto Fica com a calda meio amarelada, sabe? Uma delícia, ele fica azedinho assim Um gostinho azedinho Muito bom Eu vou passar para uma vasilha para mostrar melhor Olha, gente, fica esse doce lindo assim, ó Muito bonito E é uma delícia Você não precisa se preocupar com a sementinha Porque a sementinha é bem pequenininha, tá? Você nem vê quando você vai comer Agora, se você quiser tirar a sementinha Você vai abrir, só que aí você já vai A frutinha não vai ficar inteirinha assim, tá? Então é isso Se você gostou do nosso vídeo Curte, compartilhe nas suas redes sociais Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Um abraço e até o nosso próximo vídeo Um abraço e até o 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 próximo vídeo O que é isso?